Convidamos agora o senhor Rômulo Pieta da Pietatec para a sua apresentação. Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o Rômulo da Pietatec. Obrigado a quem está acompanhando a gente aí. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre os principais inconvenientes no pós-venda de sistemas fotovoltaicos e eu vou enumerar alguns exemplos práticos aqui que a gente já vivenciou no dia a dia de problemas que os integradores e as empresas de energia solar tiveram grandes dores de cabeça por causa desses pequenos ou grandes detalhes aí. Bom pessoal, então vamos lá. A Pietatec, para quem não conhece ela ainda, é uma empresa de soluções para empresas de energia solar. Então nós iniciamos como empresa de projetos fotovoltaicos, continuamos como empresa de projetos fotovoltaicos criamos o PIEP, o primeiro software de projetos fotovoltaicos do Brasil e recentemente agora lançamos o PIEV, que é o Pieta Vendas, é um software CRM para empresas de energia solar. Então por isso que agora nós somos soluções para empresas de energia solar. Aqui a nossa primeira solução, então a gente lançou o Pieta Projetos para auxiliar os integradores na parte de homologação, na solicitação das distribuidoras e isentar toda a burocracia, a empresa de energia solar dessa burocracia aí. Aí lançamos agora recentemente o PIEV, que tem como intuito organizar e escalar a empresa de energia solar para que você tenha muito mais organização e velocidade no atendimento, na geração de propostas, na busca por equipamentos e etc. Para quem tiver mais interesse, eu vou deixar aqui embaixo o site então, o pieta.tech. Esse é o site mesmo, acessando lá você vai ter todos os detalhes dessas ferramentas aí. Bom, vamos lá. O papo hoje vai ser sobre os principais inconvenientes no pós-venda de sistemas fotovoltaicos. Muito integrador, muita empresa no início acha que você assinou o contrato e está tudo bem, essa era a maior dificuldade. O sistema fotovoltaico, assim como as normas que regem o sistema fotovoltaico, elas são complexas, não necessariamente complexas, mas mal estudadas muitas vezes pelo mercado e um pequeno detalhe lá na ponta pode causar um grande problema, um grande inconveniente na tua negociação. Então a gente vai abordar aqui alguns pontos, que são os principais pontos que geram esse tipo de problema no pós-venda ou no início da instalação de um sistema fotovoltaico, tanto no âmbito técnico quanto no âmbito legal. Então primeiramente, tudo se inicia nas normas, então é muito importante que as pessoas tenham conhecimento das normas, estudem ou tenha alguém na equipe que tenha conhecimento dessas normas, que a gente nota que muitos problemas no pós-venda acontecem porque os integradores não conhecem as normas em detalhes, nem sabem às vezes que essa norma existe. Nós temos então a nossa principal norma do sistema fotovoltaico, de sistemas fotovoltaicos, que é a 1690, e essa norma traz vários detalhes sobre principalmente a parte de CC, proteção, etc, de sistemas fotovoltaicos, uma norma recente do ano passado, de 2019, desconhecida infelizmente por muitos, e que gera um pequeno probleminha na parte principalmente de proteção. Então quando você compra um inversor, muitas vezes ele já vem com uma proteção interna, e você tem que verificar se ele atende, se essa chave atende a 1690. Falando em norma distribuidora, muito integrador também quando faz a venda, esquece de analisar se vai ser necessário trocar o padrão do cliente ou não. Bom, é obrigatório trocar sempre o padrão do cliente? Depende, se você fizer um aumento de carga sim, se o padrão tiver inacessível, ou a distribuidora julgar que ele precisa ser trocado, ela vai trocar. Então também não é um padrão, e isso pode gerar um desconforto com o cliente final, que você não sabia essa informação. A 5410, essa já é uma norma mais conhecida do setor, então ela não gera tantos problemas, mas claro, é sempre bom você revisar ela e seguir a risca. Quanto aos prazos, pessoal, qual que é o prazo para homologar um sistema fotovoltaico? Eu divido aqui em dois prazos, prazos legais e prazos reais. Nossa, Romo, indeterminado, que absurdo isso. Vamos lá, pessoal. Então o Anel definiu aqueles prazos, 15 dias para micro e 30 para mini, e 120 para solicitar a vistoria. Nem sempre esses prazos são seguidos, por problemas de documentação do cliente ou da distribuidora. Prazos reais indeterminados. Então é importante você mencionar para o cliente que existe um prazo legal, mas que às vezes foge da tua alçada a questão de cobrar realmente aqueles 15 dias. Aliás, você até pode cobrar, mas se a distribuidora não quiser ou não puder atender essa solicitação, você vai ter que abrir reclamação e etc. Então afirmar para o cliente final que em 15 dias vai estar homologado é totalmente inviável, pessoal. Claro que a grande maioria acontece nesse prazo, mas nós temos exceções que demoram meses. Então você nunca pode prometer que vai ser esse prazo. O prazo legal é esse. A distribuidora pode, às vezes, não cumprir esse prazo. Aí cabem as reclamações legais na ouvidoria e também na Anel. Correções e adequações. Aqui tem duas coisas extremas. Então é importante que você esteja com o cliente ciente disso. A distribuidora já reprou o projeto das coisas mais absurdas possíveis, como, por exemplo, a assinatura do cliente não estava em acordo, de acordo com o documento do cliente. Enfim, N coisas que não tinha como o integrador ou o projetista prever que a distribuidora ia cobrar isso. Às vezes pode ter erro de projeto? Pode. Mas a maioria das vezes é por reclamação de formato de documento, que ela acabou de mudar a norma, que ela nem colocou na norma essa alteração e assim por diante. Mas esse não é o grande problema. Isso aqui gera um pequeno atraso. O maior problema é adequações na rede da distribuidora. Então você vai fazer a venda, você muitas vezes num sistema de mini geração, de micro geração ou até um de mini, você não faz uma consulta de acesso. Ou até faz, mas quando você vai tirar o aparecer, você descobre que tem aí, em alguns casos, centenas de milhares de reais, até milhões de reais em adequação de rede. Então nós temos aqui um exemplo clássico, que o integrador fez uma venda de um sistema de quase um mega. Nesse local já tínhamos demanda contratada maior do que a potência CA do sistema fotovoltaico. Porém, a distribuidora percebeu que a rede dela, a substração dela não suportava mais a entrada de energia. Isso acabou gerando um desconforto, porque a gente achava que ia aprovar de primeira, já tinha demanda contratada. E a distribuidora falou que não, que a substração da distribuidora não suportava mais a injeção de potência. Qual foi a saída aqui? A gente tentou recorrer, estamos há algum tempo recorrendo, até que saiu o parecer. Inicialmente ele tinha mais de um milhão de reais de obra, e a gente chegou em torno de 200 mil reais de obra na última negociação com a distribuidora. Mas isso se estendeu por seis meses. Então puxando o gancho do prazo que eu havia comentado, que em 15, 30 dias é muito complicado você afirmar. Numa situação dessa era para ser 30 dias, era para ser uma mini geração com demanda contratada maior que a potência do sistema fotovoltaico. Não teríamos, então, teoricamente, um custo de rede, mas não foi o que aconteceu. Teve um custo de rede e foi bem grande. Então é importante você saber e deixar o cliente ciente, tanto na tua negociação quanto no teu contrato com ele, que é possível que a distribuidora peça revisões no projeto. Que não necessariamente esse projeto vai estar errado, ou vai estar mal feito, ou fora das normas. Alguma adequação que ela julgou necessária, ela pode solicitar. Seja uma simples adequação no próprio diagrama elétrico, ou uma adequação de rede, que pode levar meses e custar milhões, dependendo do tamanho do sistema. Então é importante saber desse detalhe aí. Vamos lá, então. Problema na compensação. Aqui a gente teve os principais problemas do pós-venda, né? Escapando um pouquinho aí da parte técnica e da parte legal, a compensação. Ou seja, eu já fiz a venda, eu já instalei o sistema fotovoltaico. Não tenho mais problema, Romulo. Realmente, teoricamente, não era pra ter mais problemas. Mas você acaba tendo alguns empecilhos nesse ponto aí, tá? Então, unidades consumidoras da mesma titularidade. Ainda tem gente que não entendeu isso. Mas é mesmo CPF e mesmo CNPJ, pessoal. Não adianta falar da esposa do cara, CNPJ da esposa, do marido. Não existe isso, tá? É a mesma titularidade, mesmo CNPJ e mesmo CPF. Com um detalhe que eu já vou passar nos próximos pontos aqui. Então, não adianta querer cria essa regra. Nós temos outras categorias de geração compartilhada, etc. Que você pode escapar dessa mesma titularidade. Mas, em geral, se você quiser compartilhar entre duas casas, não adianta querer colocar CNPJ e CPF diferentes, tá? Indicar da geradora na compensação de créditos. Esse aqui é um problema que acontece. O integrador, ele dá a entrada no projeto e ele faz a conta para dois locais, né? Então, geram dois locais com 500 kW cada um de consumo. Ele faz o dimensionamento para ter 1.000 kW de geração. E no sistema de compensação, ele coloca que cada unidade vai receber 50%. Aí, ele recebe uma surpresa nos primeiros meses. Por quê? A unidade geradora vai estar zerando a sua conta e sobrando créditos. E a segunda unidade consumidora, ela não vai estar zerando a conta e não vai ter créditos. Por quê, pessoal? É importante você saber que os créditos é sobre o excedente de energia, tá? Então, você vai avaliar o quanto sobrou de energia nessa unidade geradora e vai compartilhar os créditos. Quando você coloca nessa situação 50-50, toda geração no local da unidade geradora vai zerar a conta, vai sobrar crédito que era para zerar a segunda unidade consumidora e esses créditos vão ser divididos em 50-50. Ou seja, vai ficar sempre sobrando na unidade geradora e vai ficar sempre faltando na outra unidade consumidora, na segunda unidade consumidora. Então, é importante você saber disso. No formulário, na solicitação de compensação de créditos, você desconsidera a unidade geradora. Só considera os locais que vão receber créditos. Nesse caso, como que eu colocaria, Romulo? Unidade geradora, você não coloca nada de compensação e coloca que 100% dos créditos excedentes vão ser enviados para a segunda unidade consumidora. Beleza, pessoal? Prazo para início da compensação de créditos. Então, tem gente que acha que trocou o medidor e no outro dia já vai estar sendo feita a compensação dos créditos. Na verdade, não é bem assim. Algumas distribuidoras pegam um ciclo de um mês, dois, a gente já viu até três meses para começar a valer os créditos de energia gerada. Então, é muito importante que você saiba disso, que você passe isso para o teu cliente, já no início da negociação, para que mais para frente não fique um desconforto entre vocês dois aí. Deixar ele bem ciente, que não necessariamente no outro mês, no segundo mês. Então, geralmente, dois a três meses é o prazo para começar a vir a compensação desses créditos aí. Tá bom? Agora, vamos lá. A maior surpresa que o pessoal tem é quanto à compensação entre o mesmo número de CNPJ. Ali no primeiro tópico, eu falei que o número das consumidoras é a mesma titularidade, tá tudo certo, o mesmo CPF, CNPJ. Só que é um detalhe, pessoal. Existe uma instrução normativa, na verdade, antes dessa instrução normativa, já tinha essas recomendações, digamos assim, da Receita Federal, mas nós temos a instrução normativa 1863 de 2018 da Receita Federal, que está sendo usada corretamente, de certa forma, pelas distribuidoras de energia agora, algumas distribuidoras, onde essa instrução normativa indica o seguinte, você não pode ter o mesmo número, ou seja, exatamente o mesmo número de CNPJ para dois endereços diferentes. Não é, Rono, mas... Então vai estar batendo de frente com a 482, porque ela fala que eu tenho que ter duas unidades com o mesmo CNPJ. Pessoal, quando você vai abrir um segundo endereço da sua empresa, você tem que, pela Receita Federal, abrir uma filial. Então você não pode ter... No CNPF, você pode ter duas casas, cada uma no CPF. Numa empresa, você, teoricamente, não pode. Claro que isso é pouco fiscalizado, que as distribuidoras de energia nunca cobraram isso quando você ia abrir uma unidade consumidora, pedir um medidor. Mas agora, no sistema de compensação, elas estão fazendo valer essa instituição normativa em alguns casos. Então qual que é o problema aqui? Compensação em CNPJ, opa, é empresa. Se é empresa, geralmente é sistema maior. Então você tem um contrato de maior valor. Você vai acabar fechando um contrato prometendo uma compensação em três, quatro endereços dessa empresa, e você vai ter uma bela surpresa que o cliente não vai conseguir fazer isso. Mas ele vai ter que abrir filiais nesses locais, ou seja, o CNPJ vai ter que ter um desdobramento no final dele, ao invés de ser mil contra, vai ser dois mil contra. E isso gera um custo, tem toda uma burocracia envolvida, questão tributária, não é trivial de se fazer isso. Então o que acontece nesses casos? O cliente acaba declinando do sistema. Então é muito importante saber se o seu estado está cobrando, mas mais ainda, alertar o cliente que isso é responsabilidade dele, do cliente final, que a responsabilidade é dele. Porque o que acontece? Em alguns casos, a distribuidora pode aprovar o projeto e algum tempo depois ela vir recorrer com base nessa instrução normativa da receita alegando que você está de maneira ilegal ou está incorreto você utilizar dois CNPJs de mesmo número. Então isso é bem importante. Então, para finalizar aqui, os problemas gerais que a gente tem no pós-venda. Integrador que se responsabiliza pela geração. Pessoal, geração é só Deus que consegue se responsabilizar. Você tem que se responsabilizar pelo PR, pela performance do sistema. Nunca pela geração. Isso é muito importante. Se você tem dúvida do que eu estou falando aqui, busque algum curso, alguém que dá esse curso ou o teu técnico, o teu responsável técnico, para tirar isso do que eu estou falando. Não vai dar tempo de explicar nesse tempo, mas é muito importante saber que geração não tem como prometer. Reclamações necessárias da NEL. Então, pessoal, não é porque atrasou um dia o projeto que você vai para a NEL. Você primeiro tem que ir na ouvidoria da distribuidora, depois você vai para a NEL. Então tem umas etapas a seguir. Além disso, é normal atrasar um dia ou dois. Está errado? Está. Só que você, Fernanel, vai acabar atrasando mais ainda. Então espera uns dias de atraso. Não tem problema. E o mais importante é que, pessoal, aguardem o parecer de acesso. Quando for mini geração, isso é imprescindível. Espera o parecer de acesso. Não é a consulta de acesso. O parecer de acesso, para que você tenha certeza dos custos de obra e da real viabilidade desse sistema. Já teve problemas de integrador que comprou equipamento sem nos consultar, iniciou a instalação, quando veio o parecer de acesso e descobriu que ia ter que fazer uma obra que custaria centenas de milhares de reais. Então é muito importante para não ter surpresa aguardar o parecer de acesso que aí você já compra o equipamento que faz a instalação sem problema nenhum. Claro que às vezes você tem problema de estoque com o teu cliente, com o teu distribuidor, mas infelizmente é isso que a gente tem que respeitar. Você corre o risco de não conseguir instalar esse sistema ou tornar inviável a instalação desse sistema por causa desses custos. Então era isso, pessoal. Muito obrigado por quem acompanhou até agora. Deixo aqui os contatos da Pieta para quem quiser saber mais sobre o nosso serviço de projeto e homologação para integradores, isentando totalmente a sua empresa de burocracia com a distribuidora. E também sobre o PIEV, o software de vendas que você faz dimensionamento, cadastro de clientes, enfim, tudo que você precisa dentro da empresa de energia solar, você tem dentro do PIEV de maneira automatizada. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Uma boa tarde. Boa palestra para vocês para as próximas palestras. E era isso aí. Tchau, tchau. Agradecemos o senhor Romulo Pieta da Pietatec por sua apresentação.